Se inscreve no canal curta e vamos lá sonhar com o homem, o que significa? A origem de um sonho é determinada por alguns fatores e condições que favorecem sua formação. A grande maioria dos sonhos são formados por estímulos psíquicos e influências externas que nutrem certos padrões psicológicos ou espirituais. Assim, a imagem de um homem na vida onírica, pode representar suas inclinações e tendências na vida desperta. Sendo assim, sonhar com o homem está associado com as impressões captadas do universo ao seu redor, tanto inconsciente quanto consciente. O papel do homem na sociedade vem se distorcendo desde os tempos mais remotos. Além disso, o homem vem carregando consigo imensas influências hereditárias que o conduzem a cultivar o ego e, consequentemente, a causar a discórdia em diversos níveis da vida. Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário e se inscreva onde se encontra a verdadeira essência da masculinidade nos tempos atuais. O estereótipo masculino tanto para o homem quanto para a mulher ainda são assuntos de muitos debates no mundo todo. Como resultado, a mulher sonha com o homem por motivos íntimos e emocionais. Já o homem que sonha com outros homens, simboliza seu senso de individualidade e personalidade em relação ao mundo. Considere este trecho para refletir e, portanto, para descobrir o significado de sonhar com o homem, é preciso analisar em mais detalhes o conteúdo do sonho. Sendo assim, continue assistindo e descubra mais detalhes. Sonhar com o homem bonito A beleza de um homem exerce forte influência sobre o sonhador na vida onírica. Sonhar com o homem bonito é reflexo de sentimentos de impulso no progresso. Sendo assim, o sonho indica o interesse em aperfeiçoar-se intelectualmente ou fisicamente para entrar no padrões impostos pela sociedade. No entanto, é preciso saber que a beleza é relativa. Não existem pessoas iguais e todas possuem imensa beleza quando se descobrem e conhecem a si mesmo. Nesse caso, o sonho é manifestação ilusória do hábito de comparar-se com as pessoas. Basta buscar a si mesmo, a transformação ocorre de dentro para fora e, uma vez que o indivíduo se encontra, todas as suas qualidades e belezas se apresentam atingindo a todos. Sonhar com o homem velho à idade nem sempre reflete o grau de experiência, conhecimento e espiritualidade de uma pessoa. Por isso, é de grande importância identificar qual era o temperamento do homem no sonho. Ele demonstrava maturidade e serenidade? Ou agia com gestos e comportamentos de uma pessoa que se encontra perturbada e fora de si? Sendo assim, você precisa refletir o comportamento do homem idoso com sua própria personalidade. Certamente, o comportamento do homem no sonho é proporcional à sua necessidade de ajustes. Talvez até, no mesmo grau ou nível que se apresenta o indivíduo no sonho. Portanto, sonhar com o homem velho está associado com sua própria maturidade e reforma íntima. Sonhar com o homem casado primeiro, é preciso saber se o homem é um conhecido ou do seu convívio social. Em seguida, é importante considerar os sentimentos e impressões que você carrega sobre essa pessoa. As mulheres costumam ficar intrigadas com sonhos desse gênero, não sabendo como associar tal sonho sem que passe algumas besteira pela mente. Porém, o sonho pode se originar de impressões positivas ou negativas. Por exemplo, se observa o homem com certo respeito pela maneira como ele convive em família, é natural essa boa impressão ficar no inconsciente e, assim, sonhar com o homem que já é casado. Por outro lado, existe fatores sensuais e libidinosos que podem acarretar na formação deste sonho. Nesse caso, qualquer pequena inclinação em pensamentos mais íntimos, podem acabar por formar este sonho. No entanto, de maneira geral, sonhar com o homem casado não possui nenhum simbolismo muito digno de consideração. O que ocorre são impressões psíquicas que ficam no inconsciente e acabam se expressando durante o sono, quando o ego perdeu sua capacidade de repreender algum erro de assimilação da realidade desperta. Sonhar com o homem conhecido Sonhar com o homem conhecido a condição que o homem conhecido se apresenta no sonho de grande utilidade para uma interpretação adequada. Primeiro, qual o grau de afinidade e laços que o aproximam deste homem? Existe algum sentimento, afinidade ou mesmo perturbação envolvendo este homem conhecido? A sua atitude perante este encontro onir e pirá determinar o seu significado. Portanto, é necessário refletir e resgatar ao máximo os detalhes do sonho. Se o encontro no sonho foi amigável e sereno, então, o sonho é uma manifestação de certa sensibilidade para com a harmonia interior da vida desperta. Por outro lado, se o encontro foi carregado de certa discórdia ou situações constrangedoras, então, isso significa que você precisa buscar o seu equilíbrio interior. Sendo assim, sonhar com o homem conhecido, é um reflexo da própria composição psíquica perante o indivíduo que se apresenta na vida onírica. Sonhar com o homem desconhecido Sonhar com o homem desconhecido indica que uma decisão precisa ser tomada. Isso indica necessidade de preparação e planejamento em suas tarefas e objetivos. Este sonho também sugere que você precisa aprender algo novo e sair de sua rotina. Além disso, é preciso encontrar sua fonte de inspiração na vida desperta, buscando sua realização interior. Portanto, um homem desconhecido no sonho simboliza o despreparo. Porém, você deve seguir seu imenso impulso de conquistar suas realizações fazendo aquilo que lhe agrada. Sonhar com o homem de terno a vestimenta de um homem possui muito valor simbólico nos sonhos. Um homem de terno indica a reforma íntima e os processos de transformação interior. Nesse caso, o sonho aponta para condições favoráveis no reconhecimento da própria individualidade e na disciplina e dedicação em conquistar os objetivos pessoais e financeiros. Porém, é necessário sair da zona de conforto e buscar empreendimentos naquilo que lhe deixa feliz. Sonhar com o homem de terno representa seu impulso em conquistar o próprio aprimoramento pessoal. Sonhar com o homem de branco Pessoas vestidas de branco transmitem muita serenidade e paz. E, sonhar com o homem de branco, revela amparo espiritual. De acordo com algumas doutrinas religiosas, o branco é uma tonalidade sutil e elevada, dependendo simplesmente de luz para sua composição. Sendo assim, ver o homem de branco é uma realidade espiritual positiva. Isso significa que você está sendo apoiado e recebendo influências positivas em sua vida física. Sonhar com o homem de preto Sonhar com o homem de preto sugere a necessidade de equilibrar os pensamentos e ajustar as atitudes e comportamentos na vida desperta. Este sonho ocorre quando estamos enfraquecidos por sentimentos e emoções que acabam fragilizando o nosso campo vibracional. Assim, o sonho é um reflexo da própria realidade vibracional, a qual atrai seres ou homens de preto no mesmo nível vibracional. Nesse caso, o sonhador deve buscar entendimento de si mesmo e cultivar bons pensamentos para sair da realidade inferior que é alimentada por pensamentos e atitudes negligentes. Sonhar com o homem gordo Para muitas pessoas os sonhos não são nada mais que processos psíquicos da vida desperta. Embora sonhos muitos sejam formados por essa condição, a maioria são basicamente de origem mais espiritual e sutil. O sonho apenas afrou-se os laços do ego, fazendo com que nosso inconsciente ou espírito se desperta no pleno espiritual. Quando isso acontece, o indivíduo começa a atrair aquilo que lhe afim. A afinidade ou condição vibracional do indivíduo pode gerar sonhos extremamente perturbadores e estranhos. Considerando que espíritos elevados jamais se apresentem com afeições tão grotescas, sonhar com homem gordo sugere que desajuste. Para compreender o sonho adequadamente é preciso envolver os detalhes, diálogos e a composição do sonho como um todo. Porém, de qualquer maneira, o sonho demonstra a necessidade de eliminar vícios e hábitos que o estão enfraquecendo. Talvez já até esteja relacionado com a comida e a gula na vida desperta. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário curta compartilhe. Assim você está ajudando o canal. Obrigada até o próximo vídeo. Gostou do vídeo.